Eu vou vencer essa ranqueada aqui, né? Vou dar um cheiro de capa. Eu. É hoje que eu vou dar capa nesse nobro. Outras pessoas comendo. Eu comendo. Nossa, que vídeo legal. Que vídeo maneiro. Nossa. Outras pessoas jogando bola. Eba, embaixadinha. Eu. Eba, embaixadinha. Hoje quem vai completar cinquentinha? Outras pessoas reclamando. Ah, que chatice. Ah, que chatice. Eu reclamando. Ah, que merda. Eu quero que esse mundo se lasque. É o que? A tuta foi mongola merda aí? Não, 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 mãe. Você vai aprender a nunca mais falar isso. Desculpa, mãe. Eu vou vestir por querer. Por favor, me perdoa. Tome. Olha isso aqui, olha. Olha isso, olha isso. Olha isso. A mimi. Por favor.